Tá aí né pessoal, isso aqui ó, é uma rodovia, acho que é a VC 311, isso aqui é meio que um anel biário assim, meio gambiarra aí, várias pessoas assim que vêm de Braslândia, Águas Lindas, que vai pegar aí sentido aí Anápolis, né, só que é o seguinte, eu vou mostrar isso aqui ó, devido as fortes chuvas aí no meio de janeiro, o rio aqui, o Melchior, é, quis carregar aí a ponte aí ó, vou mostrar aqui, aí eles fizeram essa ponte de emergência aqui, tá vendo aí? E a água tá barrenta aqui, às vezes a água tá limpa, então, é, pessoal, às vezes você olha assim ó, tá vendo aqui esse riozinho calmo, manso aí, mas é, quando ele se revolta aí, a mãe natureza aí, é, ele enche aí ó, E ficou essa ponte aqui que é emergência, filho, né?